Olá! Agora que seu cadastro no contratos.gov.br já está em dia, vou mostrar como acessar o sistema. Com o cadastro regularizado, você pode entrar no sistema tanto no ambiente de produção como no de treinamento. É só acessar o portal de Compras SP, no endereço compras.sp.gov.br, clicar na aba Agente Público e escolher a opção Acesse o contratos.gov.br. Assim, você pode escolher o ambiente que quer acessar. E atenção! A partir de 1º de novembro de 2024, o acesso ao ambiente de produção no sistema contratos.gov.br será exclusivo para usuários que tenham a conta gov.br nível ouro ou prata. Já para o ambiente de treinamento, você vai continuar usando a senha que cadastrou. E se não se lembrar, não tem problema. É só clicar em Esqueci minha senha e criar uma nova. Agora, compartilhe essa dica e até a próxima!